A base mesmo, a respiração, relaxamento, respiração, relaxamento, concentração, que eu chamava a atenção. Você não está concentrado na ação do movimento. E que o Rickson foi o número um para mim. Então, Marcos Ruas veio para mim. Disse, ah, chegou na minha academia, eu não o conhecia pessoalmente. Mestre, eu preciso do senhor. Eu digo, oi, Marcos, pô, eu te conheço. Eu vou lutar agora pelo campeonato mundial. E o senhor treinou o Rickson e tudo mais. Eu queria que o senhor... Eu só tenho um mês. Eu digo, bem, eu também, porque eu vou para Machu Picchu. Todo dia eu quero você aqui. Todo dia. Eu treinava ele de meio dia a uma na tarde. Até um dia eu tirei sangue dele, né? Machuquei com o meu cotovelo o superfílio dele. Fiquei tão sem graça. É mesmo. Mas saiu... É uma região que saiu muito sangue. Isso é muito. Marcos... Não, não, não. Isso não foi nada, não é nada. Ele é muito grande. Ele é. Isso no primeiro dia... Sabe quando chegou a noite? Eu recebi vários telefonemas. Pô, o senhor está treinando Marcos Ruas? Eu digo, ué, mas qual é o problema? Pô, parece que depois que ele ganhar, ele vai lutar com o Rickson. Eu digo, ué, mas qual é o problema? O Rickson está morando nos Estados Unidos. Não estou mais treinando o Rickson. E o Marcos Ruas é brasileiro e vai lutar. A minha função é treinar com o Rickson. Se eu estivesse treinando o Rickson, eu não treinaria outro. E o Marcos Ruas foi campeão. Eu estava em Machu Picchu quando a minha filha Patrícia disse, papai, o Marcos Ruas foi campeão. A mesma coisa aconteceu com o Valide, com aquela luta na praia. Ele treinou direto quatro meses comigo. Ele chegou lá, ele já tinha ligado para mim outras vezes, eu nunca tinha tempo para ele. Porque eu via as declarações dele e não gostava. Quando ele entrou na academia, eu estava treinando a Sheila, a Adriana e a Letícia, que é uma grande técnica. Saíram correndo, fizeram uma festa para abraçá-lo. Valide e abraçaram. Eu digo, poxa, esse cara não deve ser tão mau, tão ruim para ela sair. Aí ele sentou e disse, olha só, desculpa, mas aquilo tudo meu é uma coisa. Mas eu, pessoalmente, eu não sou aquilo tudo não que eu falo. Eu vou ter uma luta assim, 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 com o irmão do Rickson, né? Sim, com o Rays. Com o Rays. Aí eu digo, tá bem. Todo dia você é aqui. De meio dia a uma, cara, o que eu podia. De meio dia a uma eu vou ter que treinar, eu. E às quatro e meia, e às cinco, de cinco às seis, cinco horas, tem uma aula de yoga, eu quero você fazendo yoga também. Não, abri às quatro horas. Como eu tinha uma de quatro, de quatro às cinco, quero você fazendo yoga também. Então ele é obrigado. Tinha que fazer yoga e treinar comigo direto. Ele, mês e meio depois, ele chegou para mim e disse que ele treinava naquela academia, na Figueiredo Magalhães, que era do Carson, chegou para mim e disse, mestre, estou pondo um minuto para a faixa preta, fazendo filha. Nós, quando vamos lutar, quando estamos preocupados com algo, um estado de estresse e tensão, eu prendo a respiração. Eu prendo junto com alguém, eu vejo um filme, eu não percebo, estou toda hora prendendo a respiração, dependendo do filme. Não é só de ação, um filme de amor também, porque eu vou vivenciar aquele amor. Se ela chora ou ele chora, porque foi abandonado, eu vou, eu sou chorão, a beça, eu vou ficar emocionado. E a minha respiração vai para o brejo, eu tenho que logo me lembrar. Mas só através da prática contínua, que é a repetição, é que eu vou me lembrar. E a expiração, então, é contínua, porque a expiração prolongada, ela vai regular o meu metabolismo. Mesmo, não precisa só ser maior a expiração, mas se eu inspiro e expiro no mesmo ritmo, eu vou regular o meu metabolismo, a função metabólica. Respiração, você aprendeu? Pratique, não uma vez. Ah, eu fiz por dia, hoje fiz 10 minutos de respiração. Não, faça um minuto. E daqui a uma hora, faça mais um minuto. Daqui a uma hora, faça mais 15 segundos. E assim vai, o dia inteiro, sem chance. A base mesmo, a respiração, relaxamento, respiração, relaxamento, concentração, que eu chamava a atenção. Você não está concentrado na ação do movimento. E que o Rickson foi o número um para mim. O Murilo Bustamante foi meu aluno desde quando ele começou. A primeira luta, o Murilo Bustamante chegou lá na academia, de noite era a luta dele, a primeira luta dele, de Vale Tudo, que era o Vale Tudo. Sim. O Maracanãzinho. Eu disse, Mestre, o que eu faço? Eu disse, Murilo, olho de tigre. Olhe dentro dos olhos do seu adversário. Como se nada existisse. Não entre para a vitória e nem para a derrota. Você vai medir suas forças. Olho com olho. Sinta, perceba. Venceu a luta. Tudo bem? Aí, quando ele foi a primeira vez, tem uma foto grande lá nas minhas fotografias. Com algum escrito dele, o Messi, a foto dele campeão com a medalha. E me mandou a foto. Está lá no meio. É, o Rickson, ele sempre fala muito de você. É, eu... Todas as conversas, entrevistas, livros, enfim. Eu acho que... O Rickson é como o meu filho. Eu trato ele de filho. A gente, de vez em quando, se fala. Para mim, ele é muito querido. Mas o Rickson, eu não tenho nada que falar. A única coisa que dá para falar do Rickson é o que ele fala sempre. Quando ele se formou, ele chegou na academia e... Quando ele entrou, eu disse, Rickson, hoje você vai fazer sozinho. Eu vou ficar sentado aqui no cantinho, lá do som, e você vai fazer aula sozinho. Tudo o que você aprendeu. Uma hora você vai praticar sozinho. Quando ele terminou, ele conta isso. Quando ele terminou, eu estava chorando, os olhos cheios de lágrimas. Eu não consegui falar. Quando ele parou, entrou em meditação, ficou quieto, fez umas respirações, fechou os olhos e ficou sentado. Depois de um tempinho, ele parou, olhou para mim e se aproximou de mim. Quando ele se aproximou, ele falou, eu estava realmente chorando. Aí eu só disse para ele, não tem o que dizer nada. Eu só tive uma preocupação com você, que você fosse sair pela janela. E eu não podia te pegar. Para fazer alguma graça, porque ele ainda estava dentro dele. Ele estava, ele mesmo fala. Foi a maior meditação que ele teve. É isso que eu queria chegar. Esse é um estado meditativo. A meditação não é só você estar sentado. Que é a meditação em movimento. Então, você é um atleta, você tem que estar tão consciente que você está em estado meditativo. Você tem a presença de tudo. E você não pode entrar achando que precisa vencer ou que está com medo de perder. Tanto, precisa vencer, está com medo de perder. Está com medo de perder, porque você precisa vencer. Então, não é. Em qualquer esporte, você tem que entrar, o quê? Você tem que respeitar o teu adversário. Eu agora vou disputar. Eu tenho que dar de mim um máximo de consciência. e o meu preparo físico também vai depender do meu estado de consciência. Veja bem, um atleta de luta, por exemplo, ele tem que reconhecer muito as qualidades. Ele tem que reconhecer muito o que acontece com você numa luta, onde você tem o pesado, duro, ligeiro e suave. Um cara de 60 quilos pode botar 80. Mas, às vezes, tem cara com 80 que só bota 60. Sim. E você, através da respiração, é que você vai se safar de um movimento X. Mas você não pode estar preocupado com a respiração. O Rickson praticava o dia inteiro. Ele estava indo para a competição, ele... Ele está o quê? Regulando o metabolismo. A função metabólica dele está sendo regulada. Com isso, o quê? Está sendo regulada a parte cardiorrespiratória, cardovascular. O pH dele está correto. Ele não está ácido. Porque a acidose te deixa fora um pouco. Que é o dióxicarbono no cérebro. Tanto que, quando você vê alguém lutando, você quer... Conhece bem isso. Você vê alguém lutando. E você, às vezes, diz assim... Mas o que houve com esse cara? Ficou burro. No futebol, você vê um cara dar um chute, um passe horroroso, ou então dar um chute e gol, botar a bola. Ah, ele se afobou. Mas é que ele está burro, sim. Porque o cansaço te leva a ficar burro. Que é a falta de oxigênio no cérebro. Porque 25% do teu corpo de oxigênio vai para o cérebro. É, e o cansaço não é só físico. O cansaço é mental, emocional. Exato. Por isso que, hoje em dia, o processo psicológico, o processo mental, é mais ou tão importante quanto a preparação física. Então, o atleta tem que ter confiança em você. Sim. Porque o seu Hickson, quando veio para mim, ele depositou confiança. Dizia Madruga também, depositou confiança. O Gigi, o Bustamante. Então, esse pessoal veio já com uma cabeça. O Marco da Rua, acho que quando veio para mim, já veio com uma cabeça. Porque eu treinava o Hickson. Sim. Vôleibol, a mesma coisa. Porque eu treinei, foram seis vezes campeões seguidas. A Shelly da Adriana. Tanto de vôlei... Não, vôlei de praia. Tanto campeões mundiais como nacionais. Seis anos seguidos. Então, os atletas vinham.